Oração ao Espírito Santo Senhor e Criador que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus, em nossos corações derrama a tua paz, um povo renovado ao mundo mostrarás. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte de amor, fogo abrasador. Por isso é que ao rezar, em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do teu favor. Porque sem ti e ninguém, ninguém pode ser bom. Só tu podes criar a vida interior. Infunde pois agora, em todos nós que como irmãos vamos sempre agir à luz do teu saber, à força do querer, a fim de que possamos juntos construir. E juntos cantaremos sem cessar cantos de amor para te exaltar. És Pai, és Filho e és Espírito de paz. Por isso em nossa mente sempre reinarás. Amém? Pai Onipotente e Eterno, tende compaixão de nós. Jesus, Filho Eterno do Pai e Redentor do mundo, salvai-nos. Espírito do Pai e do Filho, Amor Eterno de um e de outro, santificai-nos. Trindade Santa, atendei-nos. Espírito Santo que procedês do Pai e do Filho, vinde a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós. A mais terna e generosa promessa do Pai, vinde a nós. Dom de Deus Altíssimo, vinde a nós. Raio de luz celeste, vinde a nós. Autor de todo o bem, vinde a nós. Fonte de Água Viva, vinde a nós. Fogo Consumidor, vinde a nós. Unção Espiritual, vinde a nós. Espírito de Amor e Verdade, vinde a nós. Espírito de Sabedoria e de Inteligência, vinde a nós. Espírito de Conselho e de Fortaleza, vinde a nós. Espírito de Ciência e Piedade, vinde a nós. Espírito de Temor do Senhor, vinde a nós. Espírito de Graça e Oração, vinde a nós. Espírito de Paz e Doçura, vinde a nós. Espírito de Modéstia e Pureza, vinde a nós. Espírito Consolador, vinde a nós. Espírito Santificador, vinde a nós. Espírito que Governais a Igreja, vinde a nós. Espírito de Acréscimo de Filhos de Deus, vinde a nós. Espírito Santo, atendei-nos. Vinde renovar a face da terra. Derramai a vossa luz nos nossos espíritos. Gravai a vossa lei nos nossos corações. Abrazai os nossos corações no fogo do vosso amor. Abri-nos o tesouro das vossas graças, ensinai-nos como quereis que as peçamos. Iluminai-nos pelas celestes inspirações. Concedei-nos a ciência que é a única necessária. Formai-nos na prática do bem. Dai-nos o merecimento das suas virtudes. Fazei-nos perseverar na justiça. Sede vós a recompensa eterna. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Divino Consolador. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enchei-nos dos dons do vosso Espírito. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, fazei crescer em nós os frutos do Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito e serão criados. E renovareis a face da terra. Ó fogo abrasador, do puro amor, vinde como em Pentecostes. Incendiai a nossa alma, o nosso coração. Queimai em nós todo ódio, toda falta de fé. Queimai em nós todo orgulho, toda vaidade, e fazei que nos prendamos as coisas do céu. Tirai de nós todo apego ao materialismo, as pessoas. Tirai de nós todo o desrespeito humano. Inflamai e purificai o nosso coração com um ardente amor, por Jesus Cristo. Inspirai-nos o ardente desejo de alcançar o céu. Ensinai-nos como falar e quando falar, como agir e quando agir. Que sejais vós, Senhor, fonte de toda santidade, a falar a nós, agir em nós, pois só assim daremos frutos, cem por um. Vinde, Espírito Santo de amor sobre toda a terra. Abrazai-a no fogo consumidor, e dai-nos a paz tão desejada nos corações para que cesse toda a violência e haja o amor. Amém. Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Espírito Santo, que abrazastes o coração da Virgem Maria. Abrazai também o nosso coração de amor. Ó Mãezinha do céu, esposa do Divino Espírito Santo, morai sempre em meu coração. Assim o Espírito Santo sentir-se-á atraído por vós e virá morar também em meu coração. Vinde, Espírito Santo! Vinde, Espírito Santo! Amém!